Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês o presentinho que o Micael ganhou da vovó, que tá aqui nessa sacola. Eu já abri, né, então eu vim mostrar pra vocês o que ele ganhou de presente e também algumas coisas que a minha irmã me deu, que era do Bernardo, né. Tem várias coisas aqui pra mostrar pra vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam pra ficar por dentro de tudo, deixa também seu like e siga lá nas redes sociais, vou deixar na descrição, vou deixar aqui também na tela pra vocês. Eu estou pesquisando algumas coisinhas na internet também pra comprar e aí quando eu comprar eu mostro tudo pra vocês. Também tá chegando o dia da gente ir lá pra São Paulo, gente, vamos pra São Paulo, né, começar a comprar as coisinhas do neném, enfim, né. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar mostrando aqui, ó, do presentinho. Gente, olha que coisa mais fofa. Ela me deu três paninhos de boca, foi minha mãe que me deu, tá, foi a vovó do Cael que deu. Três panos de boca, ó. Azulzinho com carrinho, avião, ó, esse aqui. Três paninhos de boca. E deu também, gente, eu achei tão lindinho, gente. Olha esse aqui. Que coisa mais linda. Nossa, eu fiquei tão apaixonada, gente. Muito fofinho. Acho que é de pinguim, né, ó. Que lindinho. E o tamanho é G. Mas é tão pequenininho, gente, mas é tão pequenininho. Olha isso. É muito pititico. Então, essa aqui foi a vovó que deu. Tem mais uma coisinha aqui, ó, que é uma toalha de banho. Ó, tem essa toalha de banho aqui. Muito bonitinha também, ó, de aviãozinho. E essa daqui tem forro que é de fralda, tá? Ela tem forro de fralda também. Eu amei a toalha. Linda, linda, linda. Não vou abrir pra mostrar pra vocês, não. Mas, ó, gente, é assim, ó. De aviãozinho, nuvenzinha. Muito, muito fofo. Tem estrela, ó. Então, esse foi o presente que a vovó deu. Muito obrigada, mãe. Deus abençoe. E agora... Ah, tem outra coisa. Tem meinha, gente. Olha isso. Que fofura. Três meinhas aqui pra ele. Ó. Essas meinhas aqui, tá falando que é de... Eu acho que é de três... De seis a doze meses. Ó, aí veio uma branquinha, veio essa amarelinha e essa azul. Foi minha mãe que deu também. Vamos lá. A minha irmã trouxe várias coisas do Bernardo, né? Que ela tem um menininho. Tá com o cheirinho dele, gente. Que gostoso. Ó, tem várias coisas aqui. Muita, muita coisa que ela deu. Aí tem, ó, esse casaquinho aqui de frio. Esse moletomzinho. Ó, gente. Esse moletomzinho aqui. Cinza. Lindo demais. Ó, que não serve mais pro B. Essas coisinhas aqui já são maiorzinhas. Essa aqui é de seis a nove meses. Ó. Tem bastante coisa aqui que vai dar pra aproveitar muito, né? E usar bastante. Gente, eu fiquei apaixonada dessa camisa. Olha isso. Olha isso daqui. Vê se eu aguento. Eu não vou aguentar, não. Imagina. Que coisa mais gostosa, gente. Essa daqui é de seis meses, ó. Também era do B. Gente, é tudo, ó. Em perfeito estado. Criança não estraga a roupa, né? Olha isso. Perfeitinho, perfeitinho. Dá pra usar super. E esse daqui, ó. Pequeno tesouro da mamãe. É um body. Olha que fofura. Vou mostrando mais rápido, porque tem bastante coisa. Tem também esse moletom aqui. Eu não sei se algum desses aqui tem a calça, gente. Mas se tiver, eu vou mostrando pra vocês. Porque tá tudo ali dobrado. Mas, ó. Tem esse moletomzinho aqui também, ó. Já é bem maiorzinho, tá vendo? Cinza também. E o cheirinho do B. Que delícia. Ah, esse tá cortado tamanho. Acho que é porque tava incomodando ele, né? Mas é bem grandinho. Ó, bem grandinho. Vamos lá. Gente, olha aqui que gostosura esse, gente. Olha isso. Uma camisa jeans. Vê se eu não vou morder um neném desse. Olha. Que gracinha. Essa daqui, eu vou ver se tem tamanho. Tá cortado também, gente. Ó. Mas pelo tamanho a gente consegue ver, né? Se serve ou não na criança, ó. Mas é linda. Dá pra colocar aberto também com a camisetinha embaixo, branca. Ah, não. Eu não aguento. Imagina. Coisa mais gostosa. Essa daqui também. Que fofura, gente. Essa blusinha. Olha. Que lindeza. Muito linda. Essa daqui é de 12 a 18 meses. Mas é bem pititiquinha, ó. Bem pititiquinha. Tem esse bode que eu acho lindinho também, gente. Eu achava tão bonitinho no B esse bode. Mas tão bonitinho. E o tecido é muito, muito gostoso. Tem alguns que tá manchadinho, ó. Mas eu vou lavar depois tudo, né? Deixar de molho. Então vai limpar tudo. Isso aqui é de ficar guardado. Essa daqui é de... Essa aqui é marcado aqui no tecido mesmo. É de 6 a 9 meses. E é tão gostoso. Esse daqui, gente. Muito gostoso o tecido dele. Aí tem esse daqui também. Que o tecido é bem gostosinho. Esse aqui também é de 6 a 9 meses. A marca é Baby Way. Gostei desses tecidinhos aqui, ó. Esse daqui é um azul marinho. E mais. Mais um bode azul aqui do Mickey. Esse daqui é de... 3 a 6 meses também, ó. Azul marinho. Muito fofo. E mais... Ah, essa calça, gente. Eu fiquei apaixonada nessa calça. Olha o tamaninho. Muito lindo. De 6 a 9 meses. Essa daqui. Linda, linda. Aí tem um negocinho aqui, ó. Que é tipo um moletomzinho. É um tecido mais molinho, sabe? Pra ficar na cintura do bebê. Parece que é bem confortável. Esse daqui é um azul, ó. Com branco. Muito lindo. Tá escrito. O capitão sou eu. Tamanho M. Muito fofo. Nossa, ela deu muita coisa, gente. Tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ah, eu acho lindo esse daqui. Esse daqui tem um conjuntinho, gente. Olha que lindo. É um conjuntinho de moletom. Baby Boy. Eu acho lindo essa cor aqui, mostarda, gente. Lindo demais. De 6 a 9 meses, ó. Cadê a calça? Aqui. A calça tá aqui. Olha isso. Ah, não. Olha. Vai ficar muito gostoso, gente. Que lindo. Amei. Esse daqui eu amava no Bernardo também. Não serve mais. Essa calça aqui também, que eu sou apaixonada nessa calça. Nesses tonzinhos aqui, assim, ó. Muito linda. Ela é um bege, sabe? É de 12 meses. Eu acho que é 12 meses. Ó. Muito pititiquinha. Tô coçando meu nariz. Olha esse tapa-fralda. Olha esse tapa-fralda. Que gostoso. Tem um gatinho na bunda, ó. Muito lindo. E na frente é assim, cinza. Aí aqui também, gente, tem alguns babadô bandana, ó. Tem vários. Tem esse daqui, que é um preto com branco. Tem esse outro aqui, que é de barco, ó. Aí tem esse daqui, que é de dinossauro. Bernardo ama dinossauro. Aí esse daqui também. Ó. Porque eu esqueci o nome desse negócio. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Esse daqui também é de dinossauro. E esse daqui é um azul, mais claro. Esse aqui eu acho que eu já mostrei, né? Que é o do dinossauro. Então tem vários babadô bandana. Tem esse daqui também, ó. Que é pra introdução alimentar. Tem até o nome dele, que eu acho que ele tava levando pra escolinha, quando ele tava indo. Ó. Ele é de plástico, tá vendo? Que acaba não molhando a criança. E tá novinho, gente. Novinho, novinho. Acho que ele quase não usou. Olha também o que veio, gente. Suspensório. Ela mandou dois suspensórios do Bernardo. Olha isso. Eu não vou aguentar esse neném com suspensório. Gente, olha que fofura. Dois suspensórios. Ele já tem. E aí veio também, ó. Tênis. Dois tênis, ó. Dois não, né? Um par de tênis. Azul. Novinho, gente. Olha isso. Novinho, novinho. Então, o Mikael vai aproveitar pra usar. Essa sandalinha também, ó. Foi minha mãe que tinha dado pra ele. Mas também, gente, olha isso. Novinha. Perde muito rápido, né? A criança perde muito rápido, gente. Então, o Mikael vai usar. Tem essa daqui também, ó. De carro. Ó. Mais uma sandalinha. Essa aqui é menorzinha. Essa é tamanho 18. 17, 18. Ó. Mais uma. E também tem essa botinha aqui. Que eu fiquei encantada, gente. Olha essa botinha. Que linda. Sério. Eu não aguento, gente. Muito linda. Ó. E eu gosto dessa cor. Então, aqui nessa sacola é isso. Aqui dentro, gente, eu vou mostrar as outras coisinhas, tá? Ah, aqui tem muita roupa de cama. Que ela mandou. Roupa de cama nunca é demais, né, gente? Criança gorfa e acaba tendo que trocar bastante. Então, nunca é demais. Aqui tem um lençol branco, ó. Um lençolzinho branco de berço. Aí, aqui tem um bórezinho branco também, ó. Tecido também é bem gostoso. Não tem tamanho, mas parece que é um G. Aqui. É M. Isso aqui é um M, ó. Um bórez M. Aí, aqui tem fronhas, ó. Uma cinza e uma azul clarinho, ó. Duas fronhas. Aqui tem mais fronha branquinha. Nunca é demais também. Ó, aqui tem mais fronhas. Ela até falou, nossa, eu usei tanto. Tanta roupa de cama. Ó, branquinha, aqui tem uns desenhos também. Barquinho. Várias coisinhas, ó. Tem essa daqui também. Que é um bege, ó. Uma fronha. Esse daqui também é um lençol. Só que é aquele lençol pra colocar em cima do outro de elástico, sabe? Aquele primeiro que eu mostrei pra vocês é de elástico. E esse daqui é aquele outro que põe em cima. Lindo esse daqui. Ó. De estrelinha, de nuvem. Muito bonito. Então aqui tem bastante roupa de cama. Essas daqui foram as primeiras coisas que ela me deu antes da gente saber que era o Mikael, né? Então ela deu as coisinhas mais neutras que ele tinha lá. E aí depois ela trouxe essas específicas aqui. Tem mais babador bandana aqui, ó. Tem esse branco. Tem esse outro aqui. Tem esse aqui azul, um branco. Tem esse de nuvem, que ele é preto. E tem esse outro aqui, ó. Que é um cinza. Tipo um jeans, sabe? Mito jeans. Tem bastante babador bandana. Fica lindo. Acho tão bonitinho, gente. Coloca um bórezinho, uma calça e babador assim. Pra deixar o look mais bonitinho. Acho muito lindo. Uma toquinha. Fiquei encantada com essa touca. Olha que coisa mais gostosa. Linda demais, gente. Imagina a cabecinha do Mikael. Muito pequenininha. Muito pequenininha essa toquinha. Lindinha demais. A gente vai usar muito. Olha o tamanho desse short. Olha isso. Ah, gente. Não dá, não. Esse daqui é de nove a doze meses. Mas é muito pequenininho, gente. Olha. Muito pequenininho. Ó, tem esse daqui também. Esse moletomzinho aqui eu acho muito lindo também. Olha, gente. Ele é um azul marinho. E é de seis a nove meses. Essa marca aqui é boa, gente. Ted Boom. Essa marca é boa. Ó. Tem muita coisa do Bernardo dessa marca. Esse daqui, gente, era um pijaminha dele. Ele ficava tão lindo nesse pijaminha. Ó. Muito fofo. É um macacão, tá vendo? Um macacãozinho. E ele é da... É da Ropec. É tamanho G. Ó. É da Ropec. É elástico. Eu tenho bastante coisa da Ropec. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando tudo que a gente tem. Tudo que ele vai usar. Se vocês quiserem, vocês comentam aí que eu trago, tá? Tem esse bórezinho aqui também azul, ó. Que tem um sol. Esse é tamanho M. Ai, tem mais coisa aqui. Ó. Tem esse shortinho aqui. Olha isso. Com um elefante na bunda. Esse daqui eu acho que não tem tamanho. Não tem, gente. Mas é muito pititico também. Lindo. Aí tem mais fronha aqui. Também é da... É igual aquele lençol que eu mostrei pra vocês. Ó. De estrela, nuvem. Bastante coisa. Babador. Ó. Aqui tem mais uma fronha azul. Mais uma fronha azul, ó. Com um detalhe aqui de nuvem. Detalhe em cinza e branco. Aí tem esse babador aqui, ó. Que fofo. Esse aqui é tipo... É de ursinho. E ele tem um negócio aqui dentro, gente, ó. Que eu acho que pra não molhar o peitinho do neném, né? Tem esse daqui também. Com a coroa. Ele é cinza. Ó, o mesmo jeito. E tem esse outro aqui também, gente. Ele é verdinho, com cinza e branco. Que lindo. E é de girafa. Tudo bem novinho. Ai, gente. Isso aqui eu fiquei encantada quando ela me mostrou. Olha isso aqui. Eu sou apaixonada nesse moletomzinho. Olha isso. É muito lindo. Ele é azul marinho também. E o cheirinho do B aqui, gente, tá... Predominando. Que delícia. É daquela marca também, Ted Boom. De seis a nove meses. Mas olha. Que coisa mais linda, gente. Muito fofo. E esse daqui, gente... Eu não aguento. Olha isso. Tem foto do Bernardo com esse... Macacão. Olha isso. Que lindo. A toquinha, ó. E o corpinho. Olha isso, gente. Que gracinha. É muito fofo. E é bem grandinho esse. Esse daqui é de seis a nove meses também. Também daquela marca lá, Ted Boom, gente. Ó. Que lindo. Amei. Então, essas foram as coisinhas. Ah, tem esse aqui também. Então não posso esquecer, ó. É o Ofurô. Micael já tem o Ofurô. Eu dei esse Ofurô pro Bernardo, gente. Eu dei pra ele. E tá novinho, ó. Novinho, novinho. Tá vendo? Aí a minha irmã trouxe pra usar com o Micael. Então já temos o Ofurô do Micael. Lindo demais, né? Então é isso, gente. Essas são todas as coisas aqui que o Micael já tem. Tem roupinhas aqui que são bem mais pra usar mais pra frente, né? Então depois a gente vai ter que analisar e ver o que a gente precisa comprar. E dar preferência também. Então já ajudem aí nos comentários. Já vi que não precisa comprar muita roupa RN. Mas é isso. Tô muito feliz com todas as coisinhas aqui dele. Muito feliz mesmo. Muito obrigada, mana, também, por ter, né, dado tudo isso aqui pra ele. Estamos muito felizes. Vamos usar tudo com muito carinho. Muito mesmo. Ai, gente. É muito gostoso. Muito mesmo. E o cheirinho que tá aqui de neném. Que delícia. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo o vídeo aí. Mas eu queria mostrar tudo pra vocês que a gente já ganhou aqui pra ele. E não se esqueça, então, de se inscrever no canal. Venha ficar por dentro de tudo. Deixe também seu like. E siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição. E aqui também na tela pra vocês, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, querem ver o Kael, gente? Peraí que eu mostro pra vocês. Esse neném tá crescendo. Hoje nós estamos com 16 semanas e 2 dias, ó. E tá assim. Tá grande já, gente. A barriguinha. Ó. Mas é isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.